Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ontem na audição ao Ministro das Finanças foi referido por várias vezes que este era um orçamento de Estado muito voltado para os jovens, mas de facto não passa de um orçamento de Estado que cria ilusão disso. E apresento-lhe aqui alguns dados. No último ano perdemos 138 mil pessoas com ensino superior. Em 2022, 65% dos jovens recebiam abaixo de 1.000 euros, 42% dos salários são inferiores à média europeia e os jovens com habilitações que imigram chegam a receber até 3 vezes mais nesses países do que em Portugal. E obviamente que isto acaba por levar a que haja uma certa fuga. E referir também que a Vice-Presidente do Banco de Portugal mencionou que os salários em Portugal são curtos comparativamente a outros países da Europa e que por isso acabamos a exportar os jovens dos quais investimos para a sua formação em Portugal. E por isso queria saber quais são as medidas concretas que este orçamento de Estado tem para inverter esta situação e que não se limitem apenas a criar uma situação de dependência dos jovens face ao Estado. Obrigada.